E aí meus queridos, eu sou o Jinho e estou trazendo mais uma gameplay de WildCraft. Estamos aqui, nossa esposinha está... Paparia, ela vai ter um nenenzinho e agora eu vou abrir o baú aqui pra ver o que a gente ganha. Mano, eu não sei isso ali, não sei o que quer dizer aquilo ali. Animal raro. Oh, eu ganhei um urso. E uma Stouta. E a skin de um urso negro. Deixa eu ver. Oh, vamos ver o que a gente consegue achar esses bichos aqui, que eu não sei como é que eu vejo. Família. Oh, eu não consigo ver nada disso. Ué, não consigo coer... Oxi, tem como eu catar isso aqui? Ah, o AXP é isso aqui, galera, olha. Eu estou no nível 12. Hum... Mas como é que eu ganho... Esses negócinhos que o bicho da era do gelo come, essas pinhas, sei lá. Pinha não, é... Esqueci o nome daquilo. Será que é batendo nas árvores que eu consigo aquilo? Deixa eu ver se é... Eu vou pegar... Eu vou pegar a raposa. Uh... 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 Tem uma raposa ali, galera. Tem uma raposa ali. Eu vi uma rap... Uh... Uh... Ah, um veado. Tem uma raposa. Vamos pegar a raposa que a gente faz duas missões. Ai, estou preso. Será que a gente ia conseguir matar a raposa? Quebrar essa raposa na porrada Só tem uma Nossa, tem duas, mano Tem duas, vou cair fora Duas não dá certo a gente matar, não Não, a gente não consegue, não Cai fora daí, velho Vamos Vamos procurar os... Tem mais duas ali, mano, só tem raposa Olha o veado sozinho, vamos cair só o veado Vamos pegar o veado Vamos Nossa, esse veado malvado ele vai vir bom Vamos quebrar ele na porrada E dessa vez a gente consegue pegar o veado Dessa vez a gente consegue Quando batidão ele dá dor de dano Vai, vai, vai Ah, não deu, mano Tem uma coisa errada Que eu tô apertando pra pausar e não tá pausando, mano Tipo, pausar pra mim e poder matar os bichos Mas não tá pausando, não sei o que que tá acontecendo Caraca, isso é chato Como é que eu vou fazer a missão desse jeito, jogo Me diz Quando eu acho que o jogo tá ficando Entendível Tá ficando fácil Que tu compreendendo a jogatina do jogo Eles deixam o jogo mais complicado Muito obrigado É, ó, já tá dois ali Só tinha um Só tinha um Já me apareceu dois ali Se juntar os dois Os dois me batem ao mesmo tempo Dá 50 de dano praticamente Aí eu não duro nem 50 segundos Vamos ver se tem raposa sozinha por aqui Das redondezas da minha casa Ah, só tem bichinho pequeno por aqui Vamos procurar É, mano Será que a gente vai ter que quebrar aquela lá mesmo? Vamos quebrar Vai que aparece Tom, fica quietinho, Tom Eu tô gravando Vamos aqui, ó Vamos dar uma subida nas costas delas aqui agora Ah, mano Não dá Muito difícil Vamos, galera Agora eu tô confiante E essa aí da toca aqui Bora, anda lá, filhão Vamos ver aqui, ó Já tem os dois aqui Os dois aqui vai ser meu prato Vai, mano Ai, mano Caraca, velho Tá muito complicado matar esses bichos Você é doido Tá muito complicado, galera Vocês não tem noção, velho Se vocês tiverem dica aí Que pode tá me ajudando aí Pra ficar mais fácil me matar eles Me ajuda aí Porque tá complicado Nossa, tem um javali ali O bom é que o javali fica mais sozinho É difícil ver ele com dois Acho que é justamente porque ele é forte, né Por isso que não fica dois Ou essa neblina ali Como tá deixando bonito o ambiente Vai, vai Ah, mano 63 ele ficou de life 63 Caraca, esse jogo é injusto, mano Por que não me dá mais life aqui? No life tem que ser 100 e... 200 Tem que ser 200, no mínimo Vamos, vamos que a gente tem que conseguir fazer pelo menos a missão Pelo menos matar um bicho Um bicho grande ainda Minha meta toda vez que eu jogo É pra eu me matar um bicho da missão E... Tem duas raposas ali embaixo Puts, mano Essas missões estão sendo mais difíceis do que eu esperava Imaginava que ia ser difícil Mas não tanto, mano Na hora que eu falo matar, já valia Eu já fiquei... Vai, a gente já conseguiu A gente já conseguiu Ah, não, mano Sacanagem Raposo ficou com 34 de life, mano Tava atacando a raposa toda hora Não tem condições Esse jogo está trapaceando Ele não gosta de mim, esse jogo Ele está trapaceando, mano Certeza que esse jogo não gosta de mim Ainda bem que não mandou matar um urso, mano Já pensou, brota um urso aqui Tem que matar um urso aqui Ah Vai ser quase impossível matar um urso Se esses bichos menores já estão no trabalho E a gente já não dá muito de dano Tipo, se a vida fosse 120 Mas a gente desse 20 de dano Pelo menos Não é uma porrada que a gente dava Mas a gente dá porrada Dá 5, 2 de dano Puxa, aí complica o nosso lado, né, game? Ó, tem um veado ali sozinho Mano, é muita vergonha A gente tem que conseguir matar um veado sozinho Mano, a gente já matou 2 da outra missão E um agora A gente já conseguiu matar 3 ao total Mano, a gente tem que matar 2 agora Ó, a raposa está ali A gente já conseguiu matar esse veado E já pega aquela raposa Ó, mano, eu tô apertando Não, não pá, para segurar o negócio Não segura Para encher o life Oxe, esse jogo não vai com a minha cara não, galera Tem que terminar o vídeo daqui a pouco Sem conseguir fazer nenhum Os outros dois eu acho que eu matei Foi no outro, né Eu matei um javal e um veado Eu acho que foi no outro vídeo Na outra gameplay Galera, fala lá com o outro jogo de celulares Que vocês querem que eu jogo aí O javal e vão matar Esse javal e vão matar Se eu não conseguir matar, eu vou encerrar o vídeo Vai, 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 vai Ele vai durar, eu vou cair fora Ele já tava muito forte já Ah, mano Gente, deixa nos comentários aí O outro vídeo que vocês querem que eu gravo De jogo de celular Que eu vou estar trazendo pra vocês aí O próximo vídeo que eu vou trazer vai ser a versão online Desse jogo aqui, não sei como é que é online Não sei como é que funciona Esse foi o vídeo de hoje, galera, espero que tenham gostado Arrebenta aí no like, se inscreve no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal, até a próxima É nóis e fui, pronto, consegui, meu Deus Até a próxima